O meu bairro, a minha rua, a que descei pra trás. O meu bairro, a minha rua, a falta que você me faz. Muito bem, o canal NBS e o Tribuna Online ABC está aqui na Avenida Barão de Mauá, no Jardim Maringá, na altura do número 3.400. E nós viemos aqui exatamente por questões de denúncias, moradores já passaram por essas armadilhas e pediu pra que a nossa reportagem viesse aqui pra que a gente pudesse relatar. E são duas armadilhas. A primeira é aquele radar que o nosso cenegrafista, o César Sabino, está mostrando pra você. E essas armadilhas é a seguinte, os condutores que trafegam das 17 horas às 20 horas, eles são obrigados a passar pela faixa de lá. Porque a faixa aqui, ela fica interrompida, onde só ônibus é que passa por aqui. Porém, os condutores que precisam entrar à sua direita, ali na rua Vicente Ferreira, eles são pegos por este radar e evidentemente são montados. E são várias as pessoas que já foram multados com relação a esse radar. Se a pessoa não quiser ser multada, ela é obrigada a pegar a outra faixa. E se ela pegar a outra faixa pra entrar à sua direita, ali na rua Vicente Ferreira, consequentemente, ela pode causar acidente. Se chocando com o motoqueiro, carro com o carro, enfim. Aqui a situação ficou perigosa depois das 5 horas para os condutores que precisam entrar à sua direita, na rua Vicente Ferreira. Agora, nós vamos mostrar pra você a outra armadilha que está por vir. Vem comigo! Opa! Uma parada para uma terceira armadilha. Essa não estava prevista na nossa reportagem. Antes de chegar na nossa armadilha, que foi mencionada, dá uma olhada nesse vazamento de água. Ou seja, aqui em cima no radar você paga. Aqui nesse vazamento você paga. E agora vamos então para a nossa armadilha que nós prometemos mostrar pra você. Ok, já viramos aqui à direita na rua Vicente Ferreira. E nós vamos então mostrar pra você... Opa! Opa! Você pensa que é essa a armadilha? Não, não é essa. Apesar de ter um buraco, essa não é ainda a armadilha. Vem comigo, Caio César Sabino. Aqui está a nossa segunda armadilha. Dá uma olhada nesse buraco aqui. Eu vou pedir o auxílio do meu produtor aqui, o Gilberto Geraldine. Dá uma olhada no tamanho desse buraco aqui, olha. Só pra você ter uma ideia. Aqui, ó. A boca do buraco tem 3 metros e 40. A boca do buraco. E olha, e agora nós vamos ver a profundidade aqui desse buraco aqui, ó. É um buraco que tem aproximadamente, olha, 4 metros. É um buraco de 4 metros. Dá pra mostrar ali o 4 metros? Olha só, pra ser mais preciso, 4 metros e 70. Conforme mostra o nosso cinegrafista, o Caio César Sabino. Olha, naquele buraco que eu acabei de tropeçar, ali caiu uma van escolar cheia de crianças e deu trabalho pra tirar. Precisou de um caminhão pra retirar a van dali. Agora, imagina se a van tivesse caído exatamente nesse buraco. E nós temos relato de motoqueiros que já passou por aqui e que, inclusive, nos trouxe a informação que também já quase caiu nesse buraco. E nós estamos solicitando da prefeitura, dos órgãos competentes, que venha tapar esse buraco antes que acidentes mais graves possam ocorrer aqui neste local. Tá passando um morador aqui da rua? Deixa eu ver se ela é moradora mesmo, né? Qual o seu nome? Lucimar. A senhora mora nessa rua mesmo? Moro, ali na frente, naquela casa ali na frente. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Cinco anos. Há quanto tempo tem esse buraco? Desde que eu cheguei aqui, tem cinco anos, fez cinco anos em dezembro. Esse buraco abre toda hora, toda hora eles vêm, jogam a terra aí, vão embora. Fica o maior lamaceiro aqui. E quando dá a próxima chuva, o buraco abre de novo. Ah, então ele já foi tampado alguma vez? Já, várias vezes. Mas ele volta? Volta, é só dar uma chuvadinha meia grossa. Então precisa fazer um serviço bem feito, é isso? Com certeza. Então tá bom, obrigado, viu? De nada. Tudo bem? Você pode falar com a nossa reportagem? Posso sim. Você tá sabendo desse buraco? Tô sim. Outro dia, inclusive, eu tava passando e uma vã escolar caiu aqui com um monte de criança dentro, sabe? Tá uma vergonha isso aqui, é um pouco caso com a população. E faz tempo já, né? Já, faz dias mesmo. Quando chove, principalmente, quando a gente vem com o carro ali, ó, são dois buracos, não são só um. E você mora nessa rua mesmo? Moro, inclusive, pra fazer reclamação também do rio, porque lá na frente também, ó, tem vários buracos, né, e não tá nem... Daqui a uns dias a gente não consegue nem sair com o carro ali. Então a situação tá feia aqui pra vocês? Tá muito feia, inclusive, quando chove, isso aqui tudo alaga. Esse buraco aqui, mais uma chuva que der, a gente não tem nem passagem aqui. Mas também, pelo menos, uma canalização, um muro de arrima, qualquer coisa eles têm que fazer aqui. Você mora há quanto tempo aqui? Eu moro aqui, é uma vergonha, mas já vai fazer 30 anos e tá desse jeito. É um descaso muito grande. Então tá aí, ó, é o sentimento que tem os moradores, né, de abandono mesmo, hein? De abandono, inclusive, de abandono. Boa sorte pra você. A nossa parte estamos fazendo, viu? Sim, espero que consigam resolver isso, pelo menos, prefeito, pelo amor de Deus, olha pra gente aqui. É o povo que tá pedindo, não somos nós não, tá bom? É isso aí. Como se não bastasse, logo ali na entrada da rua Vicente Ferreira, tem uma tampa de esgoto, aonde motoristas batem ali o seu kart, exatamente pela altura que tá aquela tampa de bueiro. Com imagens de Caio César Sabino, produção de Gilberto Geraldine, aqui do Jardim Maringá, na rua Vicente Ferreira, Newton Santos, para o canal NBS.